Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pesadão aqui do canal, mais um vídeo dos irmãos Bert E hoje é muito cedo, eu tô saindo já cedinho, 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 porque eu não sei como Mas nós completamos 2 milhões de seguidores no TikTok Nós vamos perguntar, nossa, foi rápido né, nem eu tô acreditando gente, não querendo me gabar Tô brincando gente, graças a Deus aí, mano, foquei de verdade Tô focando no YouTube, tô focando no Instagram, tô focando em tudo E só foi uma brincadeira esse começo, mas graças a Deus, Deus tá abençoando eu e meu irmão demais Saí cedo, tô saindo cedo agora na verdade, é por isso que ele não tá aqui junto E daqui a pouco eu volto com as coisas, a gente comemorar junto com meu irmão, junto com a rapaziada Com os amigos, com a família, porque às vezes a gente tem que dar valor às melhores coisas da vida Um sorriso, uma alegria, um pão com margarina Pode dar risada É porque às vezes ele fica segurando, não segure pra você Bom, resumindo é isso, 2M do Bertinho, 2M do Bertinho 2M do Bertinho, pesquisador profissional, 23 anos, brasileiro Então é isso, já vai detonando o like Tenho certeza que você tá deitado ou sentado vendo esse vídeo Então se eu te perguntei, já deixa o like, se inscreve no canal Que eu vi dois vídeos por dia, um de manhã, um à noite Ativa o sininho, se não vai perder alguma coisa Faz maratona Irmãos Berti E vamos nessa Mas antes de cortar, canta a musiquinha de hoje, como vai ser? É isso, vamos lá 1, 2, 3 e... Bruno Berti, irmão Berti, 2M do Croquete Deu certo? Deu Obrigado Chega por hoje 2M hoje, você me conheceu? TicToc mudou na minha vida Você viu, né? Conheceu, você tá? Conheceu Ah Isso Nossa, sou muito famoso Rapaziada, estamos aqui na Digios Doce Sorocaba, melhor loja que você comprar coisa de aniversário Doce, decoração Estou com meus 2M aqui Comprei já uns explosivos E agora vamos pra minha casa Pra nós organizar a nossa comemoração Obrigado Digios Doce E aí gente Olha de coisa gostosa aqui na mão do Guilherme Vai comemorar os 2M? 2M na minha mão Meu irmão já tá ali também pra ajudar Só que a gente não vai fazer dessa vez em casa a comemoração Vai ser no terreno ali do lado Porque a gente quer usar sinalizador Bom, vaso, meteoro, granito Tudo que tem de bom E de melhor, né? Sempre de melhor Então vamos Então vamos Tchau Tchau Rapaziada, todo equipamento já está no carro Estamos indo do terreno ali do lado E assim que a gente chegar lá A gente já volta com vocês É só pra, sabe? Dar as coordenadas Tamo indo É que a minha filha é muito fã dele A gente é doente É, eu vim aqui Eu vim com o cartaz Quer trazer ela aqui mais tarde? Ela vai ficar uns 10 minutinhos aqui Uns 20 Você mora longe? Não, moro aqui perto Quer buscar ela lá? A gente espera Espera? É Eu vou buscar então Você acha que uns 10, 15 minutos vocês vão no lugar? Rapidinho, né? É rapidinho Fechou então Porque ela é doente Ela gosta muito? Ela tem a camiseta Ela tem a máscara Não sei se ela é doente Vou ficar esperando então Show Aí galera Posicionamento dos carros ok Agora é só meter o vídeo E a sarrada Vamos que vamos Falou O que você acha? Aí Me ajuda a dar ré aqui É pesado Acho que foi Tá bom O que você achou? Pode passar aqui Top, Zé Aí tá bom Vai, assim ó De pé Parece mais a moto Vai ficar por tua fotão, mano Ainda bem que eu tô sem placa Nossa, isso é verdade Eu tenho que você dar aquele placa Vai, mano, pênis Hoje até o ano, Zé Aí já era Pode chorar, meu Vai Levanta mais aqui Tá tampando seu rosto Aí Pega pra escogar, mano Ficou da hora, mano Olha Caramba, mano Ficou muito louco Só que acho que é assim Eu tô segurando dois Muito que nem bobo Deixa eu segurar nessa Vai, segura aqui Vai Ficou melhor, né? Tchau Tô bem no meio? Tá, vai pra cá um pouco só Aí Mais um pouco, pode vir Vê como tá os balões, se tá certinho Tá certo, pode vir aí pra cá Chegou Mano, olha esse céu Olha o céuzinho Olha, tem que ter a máscara Meu Deus do céu, mano Tudo bem? E aí, tudo bem? Olha, tem a máscara Tirar uma foto? Cuidado o carro Tira a foto pra lá Aí tô até tremendo Ai, não acredito Aí Hoje ela não dorme Gostou muito? Ela é doente Ela é doente Ela tem um UFC, né, Lu? Tem UFC? Consegue ou não? O Bruno segue você Eu não, então vou seguir Você sabia que o Bruno é sarroador profissional? Sei É, 8 horas Como que é? Segue já, então Já grava um vídeo pra o fã clube dela Quer se aparecer? Põe uma melancia no ouvigo Ô, você anda de charrete Nossa, charrete tona lá Mandando ver Rapaziada, esse foi o vídeo Toda a produção Todo o estresse Mas deu tudo certo Graças a Deus Deixa o like Se inscreve no canal É o que tá Isso aí, mano Uma nove milhões Uma nove milhões Mano, ativa o sininho Dois vezes por dia De manhã à noite Se perdeu algum Maratona Irmãos Bert Ó, o que eu faço pelo meu irmão Me suja inteiro Vem aqui Perda a tarde inteira Não, pessoal Vamos ver quando eu fizer dois milhões Também, um milhão Eu quero ver também Isso aí, hein Só quero ver, Bruno Tamo junto Vai cuidar boa Tchau Cuidado Tamo junto Cuida boa E é nóis Peraí, ele falou pra ver Se eu achei legal Oxi Que bobo Que moleque bobo E é o que eu faço pelo meu irmão E é o que eu faço pelo meu irmão E é o que eu faço pelo meu irmão